Joga a barriga com força Joga a perna agora, joga mais forte a barriga Pula com mais força na barriga Olha, olha Força Joga a barriga forte, joga a barriga de uma vez Vai de novo, vai Vai, um, dois, três e já Vai, um, dois, três e já Vamos levar ele até um dia Toca a rosca pra andar Fala pra ela Vai, Miguel Pega na rédea, toca ela Pega na rédea, toca a rosca Vamos, rosca Vamos, rosca Toca ela pra andar Fala pra ela, anda, rosca Fala Como faz o cavalo andar? Bate a perna Aqui, ó Toca ela Vamos, rosca Vamos, rosca Toca Vamos descer? Vem, vamos descer Vamos descer com o pai Vem Vem com o pai Vem com o pai Não, pra cá Tu lá de cá Não, pra lá de lá O que você quer? Desce com o pai Vem Então vem Vamos descansar a rosca agora Vamos Vem com o pai Vamos descansar a rosca Vem Vem Vamos descansar a rosca Pronto Obrigado, rosca Fala pra rosca Faz carinho nela Fala obrigado Faz isso Fala pra ela Obrigado, rosca Faz carinho nela Carinho Não machucar ela Coitada, né? Pronto Dá tchau